Se elas brotar na base aí já era Não tem pedão, é rajadão na xota dela Pra as praticantes que se amarra, não esfrega, esfrega Vai se concentre na pica, tu escorrega Pra as praticantes que se amarra, não esfrega, esfrega Vai se concentre na pica, tu escorrega Tira a balinha do bolso, põe na língua, bota o chavador Pra moer aquele baseado Pra nós já ficar fumado, é nesse bíblio Tu tá no meio do baile, o meu bonde tá te vendo Tu tá no meio do baile, vai vai aquecendo assim ó Vai vai aquecendo a tcheca, vai vai aquecendo a tcheca Vai vai aquecendo a tcheca, senta no pau, pereireca Vai moleque pode aquecer, vai moleque pode aquecer Vai moleque pode aquecer, vai moleque pode aquecer Iaê, iaê, aquece a porra da xeréque Iaê, iaê, aquece a porra da xeréque Vô sarrando, encostando, vou sarrando, enquanto vou colocando no meio do baile, o tá Vô sarrando, encostando, vou sarrando, enquanto vou colocando no meio do baile, o tá Ai, caralho, tacou na xereca fácil Ai, caralho, tacou na xereca fácil Rodrigo do CN, arrega essa caixota terra E aê, e aê, aqui essa porra da xereca E aê, e aê, aqui essa porra da xereca Deixa ficar suadinha, tá? DJ Stelen, DJ Stelen, DJ Stelen Banda pra ela Tu tá no meio do baile, o meu bonde tá te vendo Tu tá no meio do baile, vai, vai aqui, Sena Vai aqui, Sena Tcheca Senta no pau, perereca Vai aqui, Sena Tcheca Senta no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, no pau, perereca Vai mole, pode aquecer Aquece a porra da xereca Vou sarrando, encostando, vou sarrando Enquanto vou colocando no meio do baliotá Ai caralho, tacou na xereca fácil Rodrigo do CN, arrega essa caixota até Aquece a porra da xereca DJ Stelen, DJ Stelen, DJ Stelen Banda pra ela!